Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso e hoje eu quero falar com vocês sobre o que não pode no dia da eleição. No próximo dia 2 de outubro nós estaremos exercendo o maior evento da democracia, que é quando nós vamos às urnas para eleger os nossos representantes. E muita gente acaba, inclusive, esquecendo o representante que ele vota. Então, vote consciente, procure ali as propostas daquele candidato que você está votando, procure saber do passado dele, o que aconteceu, se ele tem algo que desabone ali a proposta que ele está fazendo, que é servir o povo de fato. Então, vote consciente, não fique preocupado com essa briga política, porque eleger aqueles caras que vão fazer nossas leis, executar nossas leis, é algo muito mais importante do que simplesmente ganhar uma discussão por conta de uma opinião política diversa. Então, bom voto no domingo, exerça a cidadania e vamos ao tema de hoje. Bom, pessoal, e para falar desse tema, eu quero dizer sobre as coisas que não são possíveis, é vedado pela legislação de serem praticadas no dia da votação, ou seja, no próximo dia 2 de outubro, domingo. A primeira delas é propaganda eleitoral. Pessoal, propaganda eleitoral não pode de qualquer tipo, você não pode fazer carreata, comício, você não pode fazer nenhum tipo de propaganda para nenhum candidato específico ou nenhum partido. Então, é completamente vedada a propaganda eleitoral nesse dia. E aí, falando do ponto de vista tecnológico, saiba que, inclusive, o impulsionamento nas redes sociais é igualmente vedado. Ou seja, não pode acontecer de você dar aquela graninha para a dona Google para que aquele seu tema, aquele seu vídeo, aquele seu artigo chegue para mais pessoas. Então, se tiver algum item ali patrocinado, como geralmente tem no Facebook, saiba que aquilo dali é uma atitude indevida, não deveria ser praticado pelo partido ou pelo candidato, ou seja, por quem impulsionou aquela propaganda. Outra coisa que não é possível, pessoal, é a utilização de camisas que identifiquem um partido ou um candidato por um grupo que esteja aglomerado. Ou seja, não poderia juntar ali 10 pessoas com uma camisa do mesmo partido ou, então, de um candidato, fazer aquela aglomeração. Isso também seria vedado, tá? Então, muito cuidado aí. Às vezes você está indo em grande número, todo mundo vai votar no mesmo lugar. Você pode ser identificado ali como uma pessoa dentro, que está aglomerando, né? De ali com uma identificação de um candidato. Uma coisa curiosa, pessoal, é que é possível a utilização de camisa, né? Que identifique um candidato ou um partido político. Isso não tem problema. Mas a pessoa tem que estar ali individualizada. Então, se você vai em grupo, o ideal seria que cada um andasse afastado do outro. É um pouco estranho de se pensar, mas é o que a legislação diz, né? É o que a norma diz, que não pode haver uma aglomeração de pessoas com a mesma camiseta, com o mesmo partido político, mas elas podem estar ali de maneira individual. Um outro ponto que não é possível, pessoal, e esse daí eu acho que deveria ser proibido em qualquer fase de campanha, em qualquer fase do ano, que é despejar material político nas ruas. Muitos candidatos acabam autorizando, ou até mesmo rolando alguma regra, alguma norma, alguma determinação ali, pra que os panfletinhos, os santinhos sejam jogados no chão. E aí o candidato acha que a pessoa vai lá votar, simplesmente vai cair do céu com aquele panfletinho e vai votar nele. Eu, pessoalmente, não gosto muito de quando eu vejo a cara do candidato no chão, porque às vezes não é, não parte do candidato, às vezes não parte da campanha, mas é muito ruim quando a gente vê aquele candidato ali estampando algo que tá poluindo a rua. Então, não é possível. É vedado também aí o despejo de material político nas ruas, tá bom, pessoal? Outra coisa que a gente tem que dizer aqui que é vedado é que os fiscais, inclusive os mesários que trabalham no dia da eleição, que eles não podem utilizar nenhum item que identifique um partido político ou um candidato específico. Então, você pode votar com a sua camisa, identificando o seu candidato, mas o mesário que vai trabalhar não pode. O fiscal, ali do partido político, ele também não pode. Entretanto, o fiscal pode, sem problema nenhum, utilizar um crachá que o identifique. As pessoas que estão indo votar, elas também não podem ser abordadas, né? É vedada a abordagem das pessoas que estão votando no dia. Inclusive, é vedado também a distribuição de camisas. Então, embora você possa ir votar com a sua camisa, não pode haver a prática da distribuição de camiseta ou de qualquer outro item, obviamente, que faça ali uma identificação de um candidato ou de um partido. Também não é possível fotografar, não é possível filmar a cabine no momento em que você estiver votando. Inclusive, aí, vamos ser um pouco mais antigos, inclusive você não pode levar um rádio, um walkie talk, qualquer comunicador. Você tem que ficar realmente ali, afastado do mundo exterior, no momento da votação. Então, não é possível também fazer ali a gravação do conteúdo que você está votando. Bom, pessoal, e essas foram algumas das proibições que não podem acontecer no próximo dia 2 de outubro, dia da eleição. Quero dizer aqui, novamente, ressalto a importância que é um voto consciente, um voto inteligente, um voto que não esqueça do passado do candidato, um voto que veja as propostas daquele candidato e olhe para o futuro. Só assim a gente vai poder traçar aí um Brasil, um Estado, um município, muito melhor do que aquele que nós temos no dia de hoje. Então, vote consciente, não ligue muito para essas picuinhas políticas que estão sendo criadas, e, principalmente, lute sempre contra a fake news. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!